Estou feliz, pensei, aqui está uma coisa que o meu Manel vai adorar. Então, convidei-vos, falei com o Tiago do Telefone, eu vou adorar, eu vou adorar, e portanto, quem sabe, se eu me casar então, contrato os vossos festes, ou numa festa. Eu deixo-vos aqui os nossos contactozinhos. Muito obrigado. E assim é mais fácil, não é? Porque ela também está fácil. Ela vai casar mais uma vez, e por acaso até estou. Vais mesmo... Fazemos uma festa todos juntos. Mas que tu vais casar, Anel? Ah, tem um noivo aqui, um noivo. Então, já te digo ao vivo. Mas depois liga-me, que assim é... Sim, mas eu tenho mais que um copo. Quatro, não há problema. Há um noivo. Nós temos todos quatro. E queixo também. E agora há doxidinho. Mas eu conheço um noivo. Conheces? Conheces? Começa pela letra C. C de cão. Sim, mas não tem, por acaso. Deus meu, muito obrigado aos dois. Acho-me a ideia fantástica. Obrigada. Obrigada. Já ficou cheio de pelos agora. Vamos lá.